Olá, alunos. Aqui Rodolfo Gutierrez, para o desenvolvimento de exercícios sobre operações. As quatro operações básicas. Adição, multiplicação, multiplicação e divisão. Mas vou até iniciando aqui com a adição e multiplicação. Se você achar muito fácil esse exercício, tenha paciência. Está que nós estamos trabalhando com material bem simplificado, que é para a galera que não teve acesso à aula presencial, né? Então, a gente está fazendo essa revisão aí. E eu preciso que vocês estejam práticos. Quem está claro, beleza. Vamos buscar outro material, vamos fazer coisa mais elaborada, tá? Significa que você já está com a base bem fechada. Então, vamos ver esse exercício aqui. Número 1. As Lúcia e Carla são irmãs e trabalham juntas no escritório. Deixa eu dar um outro aqui. Lúcia e Carla são irmãs e trabalham juntas no escritório. Lúcia é projetista e recebe R$ 2.550,00 de salário. Carla é advogada e recebe R$ 500,00 a mais que sua irmã. Qual é o valor do salário de Carla? Pô, bem tranquilo. Uma moça linda dela é a Lúcia. E ganha R$ 2.550,00. A outra moça, Carla, irmã de Lúcia, ganha o salário de Lúcia, que é o R$ 2.550,00, mais R$ 500,00. Então, Carla ganha... Quanto é que? Somando isso tudo. R$ 3.050,00. É isso? R$ 3.050,00. Vamos ver se essa conta não vai dela aqui no cantinho aqui. R$ 2.550,00 mais R$ 500,00. Já viraram? R$ 5,55,00. R$ 10,00 vai R$ 3.050,00. Esse é o salário de Carla. Ok? Questão de edição. Aqui, gente, eu estou... Aula 1. Foi aqui o treinador dele. Vou fazer adição e subidoração. E no posto de saúde, a enfermeira pediu a uma auxiliar que contasse quantas vacinas, quanta gripe, ainda havia nas três caixas. Ao calcular, contou as vacinas de cada caixa e anotou o papel. 617, 1.278 e 736. Quantas vacinas havia na caixa? Essa questão é saber se você sabe fazer a edição bem feita, né? Tem dúvida aí, erra em alguma... Dá uma vacilada, porque a conta já está toda aqui, a conta é de somar, ó. Fazer a edição. O segredo que muita gente erra é o garimpo de baixo do garimpo. Se escrever um pouco bolado, já te complica. Então, ó, eu estou usando aqui cada casinha, cada quadradinha aqui, uma casinha. 8, 7, 5, 6, 7. E meia, 3, 7. Na adição, 7 com 8, 15. 5 com 6, 21. Vai 2. 2 e 1, 3 com 7, 10. 13. Ó, tá vendo? Já fui ficando de caixa nesse site. Peguei no meio, ó. 13 com 1 aqui, ó. Já ficou bem torto, ó. Vou voltar. 1 e 3. Foi 1 aqui, né? De 21 que deu. Foi 2. 3 com 7, 10. Com mais 3, 13. Vai 1. Aqui. 5, 6 e 1, 7. 7, 7 com 5, 12. 12 com 7, 19. Vai 1, 2 com 1, 2. Esse é o número. 2.931. Vacinas. Tem que saber contar, hein? Tem que saber contar? Olha os casos que a gente viu aí. O governo mandou coisa de um lado para o outro errado, que não sabe contar. E justamente sobre vacina, né? Isso aí, hoje a gente viveu, isso aí parece brincadeira, mas não é. Minas Gerais e São Paulo são o estado brasileiro com o maior número de número de número 5. 1498 ao todo. Se essa informação verídica, né? Legal aprender algumas coisas assim. Depois pesquisar, conferir. Provavelmente é informação verídica. sabendo que o estado de São Paulo tem 645 municípios quantos municípios tem Minas Gerais? então, junto, São Paulo mais Minas Minas mais São Paulo é igual a 1498 só que eu já sei que o estado de São Paulo tem 645 municípios então, eu sei que Minas mais 645 vai dar 1498 na minha cabeça eu preciso saber quanto que falta para chegar em 1498 porque eu já tenho 645 então, para achar esse N aqui no futuro, vocês vão fazer isso aqui no sétimo ano mesmo que é a operação inversa esse 645 aqui está na adição ele vai para o outro lado subtraindo 1498 opa 9498 menos 645 545 mas, isso tem a lógica é só você pô, tem o turbo se eu já tiro o que eu tenho vai dar o que falta então, pô, a conta aqui é uma montagem quebra a cabeça mas a conta eu podia fazer direto 1498 8 menos 645 8 menos 5 3 9 menos 4 5 4 menos 6 não dá e para emprestar vai dar 14 6 para 10 vai dar 8 853 853 4 determinada loja fez uma produção em que foram colocadas à venda 2.831 camisetas total após 3 semanas haviam sido vendidas 1.937 camisetas quantas camisetas faltam ser vendidas uma lógica também eu tenho 2.851 mas já tenho desses 2.851 1.937 que o total que eu tinha foi vendido tem que saber quanto que falta para chegar para completar o total mesmo que eu saímos de cima lá vem o pensamento das 2.851 deixa eu ver 2.851 eu vou tirar o que já vendeu já vendeu eu tenho que tirar desse total eu tenho que tirar o que já foi o mesmo que já foi fazendo direto agora sem montar a equação vai 1 que não dá aí vai dar 4 7 para 1 4 aqui ficou 4 que era 5 ficou 4 4 menos 3 1 8 menos 9 não dá pega a estatua que é 1 18 menos 9 9 e aqui 0 porque é 1 menos 1 0 então falta um vender 914 camisetas olha as vezes eu não coloco completo a minha resposta aqui porque eu estou corrigindo e aí eu já estou falando a resposta mas você tem que escrever que a resposta é bonita completa tem que escrever não vai deixar o cálculo vago aí do ano não 5 Camila tinha uma quantia no banco na segunda-feira retirou 155 na quinta-feira teve um depósito de 87 com isso ficou com um saldo de 344 quanto Camila tinha no banco isso aí é legal montar o 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 e com isso ela ficou com 344 tá depois para essas operações quanto que ela tinha no início vamos pela lógica tirou 135 se tirou 135 eu tenho que devolver para saber o total eu tenho que devolver isso para ela que é o dinheiro que ela tinha antes de gastar então o que eu tenho que fazer eu tenho que jogar esse 135 para lá para junto dos 344 essa é a lógica de equação que futuramente vocês vão aprender mas você faz isso mentalmente sem perceber porque na cabeça eu tenho que juntar os 344 finais do que ela já gastou que é 135 então 4 com 5 9 4 com 3 7 3 com 1 4 ok? ela tinha no início 479 será? acabou? ela tinha 479 faz a prova real 479 se eu tirar 135 vai dar os 344? não o que eu vou ter que fazer aqui ainda? eu vou ter que trabalhar esses 87 que entrou os 87 entrou para ela e ela ajudou a cobrir a saída então agora eu tenho que diminuir os 87 porque esse 87 ele cobriu o pagamento dos 135 né? entrou para mim ele não era ali ele entrou depois eu não tinha ele eu estou arrancando ele aqui agora 9 menos 7 2 7 menos 2 não dá para encurtar 1 17 8 para 17 vai dar 2 vai dar 9 e aqui ficou valendo 3 392 reais que ela tinha vamos ver se é ou se não é nessa conta agora eu falei que prova real ó prova real eu tinha 392 paguei 135 né? foi na segunda queira retirou né? paguei retirei 35 então gastei de 300 8 35 diminuiu e fica 12 12 menos 5 7 8 menos 3 5 e aqui 3 menos 1 2 257 só que aí vem da minha conta e entrou eu depositei 87 7 7 14 vai 1 6 com 8 14 vai 1 1 com 2 3 344 vê se não é o que ficou ok? fiz a prova real e te mostrei a questãozinha ela elaborada essa aqui pode confundir a cabeça da pessoa no futuro vocês vão aprender que na equação você manda para o outro lado a operação inversa esse é o raciocínio e sempre que esse cara negativo vai para o outro lado adicionando e esse 87 que era positivo vai para o outro lado subtraindo então na equação você vai ter o D que você está buscando que é igual a 3 4 4 mais 135 85 que foi para lá e o menos 87 esse é o raciocínio para resolver a situação só que a gente faz um raciocínio de equação sem saber que está fazendo uma equação agora no sétimo ano você aprende a fazer essas equações mesmo e aparece de equação agora vamos aqui aula 2 essa aula 2 é a aula de multiplicação e divisão vezes e dividir 1 3 r 6 6 6 7 8 9 9 10 10 11 11 Abertura